Olá para você que acompanha o Portal Norte de Notícias, o governador do Amazonas, Wilson Lima, e ainda os governadores do estado do Pará e do Rio de Janeiro, devem ser investigados pela suspeita de corrupção na compra de materiais durante este período de combate ao coronavírus e a Covid-19. O pedido deve ser feito pelo procurador-chefe da PGR. Nós entramos em contato com a Secretaria de Comunicação do Governo do Estado e até a gravação deste vídeo eles não se pronunciaram. Mais informações você tem clicando no link abaixo deste vídeo. Eu sou Nailson Castro do Portal Norte de Notícias.